You've been chasing after dreams Thinking that they'll reach And you think things like this happen to everyone But I don't think they do Fala galerinha, está começando mais um vídeo das nossas histórias Eu sou o Tamiris E eu sou o Ricardo E nós estamos viajando o Brasil e morando nesse carro Agora, para quem viu o vídeo anterior, nós estávamos na cidade de Rolante Aqui no Rio Grande do Sul E agora a gente está indo em sentido a riozinha A gente vai na cascata churisqueiro Então acompanha aqui, a gente vai mostrar para vocês Então, já chegamos aqui no churisqueiro, tá? Para quem viu o vídeo passado, a gente estava na Cachoeira das Hondurinhas, como a Tami falou E cara, fica bem pertinho, acho que deu o quê? Seis quilômetros Seis quilômetros, bem pertinho, tá? Então já chegamos aqui no camping, falamos com o seu Rony, né? Que é o proprietário aqui E agora ele liberou aqui a nossa entrada para chegar bem pertinho da Cachoeira Na verdade, todo mundo chega até ali, tá? Que a gente vai fazer o almoço E depois a gente monta a barraca mais ali perto da estrutura deles Que é bem bacana, tá? Tem uns galpões bem grandes que a gente já estava olhando ali Quiosque com venda de produtos Então vamos primeiro parar aqui para fazer o nosso almoço E depois vamos visitar a Cachoeira, que fica bem aqui na frente E a gente viu ela de longe, cara, ela é muito linda, tá? E galera, olha só que louco esse lugar, né amor? Que cachoeirão Muito boita 76 metros de altura e está com muita água Está com bastante, choveu bastante aqui ontem, antes de ontem, né? E olha só, cara, gigantona E assim, a gente sabe que dá para fazer a trilha para ir lá por cima, tá? Então assim, a gente vai preparar o nosso almoço agora Aí vamos tomar um banho aqui, lógico Porque a gente estava com bastante calor A trilha estava bem quente ali no vídeo anterior, para quem não viu, né? Então vamos preparar o nosso almoço E depois vamos fazer a trilha lá em cima, vou mostrar mais a área de camping Então aqui o lugar tem bastante estrutura, tá? Tem mais uma trilha aqui também, outra cachoeira, três quedas no mesmo camping Talvez a gente vá amanhã daí, né? Deixa para ir amanhã E aqui onde a gente está, tem uma área bem grande, que não tem acesso para o carro Mas tem bastante churrasqueira, tá? Com aquele gerinho, contando, deve ter umas 10, 15 churrasqueiras, tá? Para o pessoal passar o dia, né? Sim, me arrependeram de não ter trazido churrasco agora, né? Show de bola o lugar aqui Sim, vamos lá preparar o nosso almoço E não resistimos, galera, aí ó E até já entramos na água, tá? Delícia! Tá muito boa, quer dizer, está um pouquinho gelada, mas está bem boa Porque fora está bem quente Eu acho que está a 35 graus, estava marcando antes E me arrependeram de ter trazido churrasquinho, cara Porque com essa visão aqui, churrasquinho O que vai ter de almoço? Não sei, vamos ver ainda Tem que ver o que vamos comer ainda Vamos lá E nem sempre nosso almoço tem essa vista, tá? Aqui atrás está a cachoeira E ali passa o ribeirão Aqui está a Tami já cozinhando, tá? Olha, pessoal, se não me critiquem, tá? Ela cozinha e eu estou lavando a louça, né, Tami? Tá, está lavando a louça Quando ela cozinha eu... Eu lembro de uma piada Quando ela cozinha eu lavo a louça E pessoal, estamos tomando suco aqui também da família Dei Lázari No vídeo passado, né, como a gente estava ali enrolante Que é aqui do ladinho A gente parou numa vinícola, compramos uma garrafa de vinho Pinot, Pinot Noir, né? E uma garrafa de suco também E o suquinho aqui, top, cara, meu Deus Naturalzinho, 100% de uva natural Não, não, de uva de quê, né? Não, mas, ô, muito bom E agora vamos fazer nossa refeição Que vai ser um arrozinho, feijão e uma salada Devidamente almoçados Loucinha lavada, quem lavou fui eu Só não foi gravado Porque a Tami não mexe muito na câmera, tá? Ela é mais do celular E galera, estamos aqui agora Deu pra ver? Agora eu vou voar o drone Pra mostrar por cima a cachoeira, tá? E lá em cima parece que tem uma piscininha natural E mais tarde a gente vai lá Primeiro a gente vai relaxar, né? Porque assim, hoje é... Hoje é quarta-feira Tem que fazer a digestão, sabe? É, quarta-feira Quarta-feira Tá bem interessante, né? Tchau, tchau, tchau 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 E como já aproveitamos bastante aí a queda d'água ali da Cascata Chuvisqueiro, né? Agora aí também a gente veio aqui na parte de cima da Cascata A gente só pediu a informação ali embaixo no Campion, né? Que ficava o acesso e tal E explicaram pra gente, né? Ficar um quilômetro pra cima E a trilha é bem curtinha Tem bastante placa Tá avisando ali também tinha na entrada Tem aqui também na trilha E parece que é bem rapidinho mesmo O senhor lá falou que era cinco minutinhos de caminhada Na verdade ele falou quatro E a Tami já tá chegando mais lá embaixo Acho que já dá pra escutar o barulho da cachoeira, tá? Então estamos chegando bem próximo já Então é bem pertinho mesmo Olha, eu acho que não deu nem cinco minutos mesmo Já chegamos aqui embaixo, tá? Tá o rio já aqui atrás E tamo indo ali na frente onde é que é a queda da cachoeira, né? Cara, tem umas piscinas naturais bem tops Bem bonitas mesmo Ah, eu voei o drone antes e deu pra ver, eu acho que por cima, né? E agora estamos chegando aqui na parte de cima da cachoeira, então Olha, muito, muito bonito o lugar, tá? Mas todo cuidado é pouco Eu tô um lance acima da Tamina A Tamina tá lá perto da queda, né? Perto não, tá uns 3, 4 metros longe E eu tô mais aqui em cima Então é que eu fiz umas fotinho dela agora E galera, assim ó Só tomem cuidado, tá? Porque assim, tem pedra bem escorregadia, né? Aqui na piscina natural Aqui nem dá pra entrar na verdade Porque aqui é muito liso, tá? Então o perigo de escorregar lá pra baixo É muito grande, tá? Então vamos tomar cuidado Tomar atenção É tomar cuidado, né? Tomar cuidado Já retornamos aqui pra área do camping Vamos acampar aqui hoje mesmo, né? Então assim, falando sobre os valores Pra acampar é 40 reais por pessoa E pra visitação é 10 E estacionamento é 10 Mas se você acampar, então já fica incluso o estacionamento, né? E a entrada lá pra cachoeira também Que fica um pouquinho mais aqui pra frente Mas mesmo assim, dentro das mesmas propriedades, tá? E aqui também parece que tem lanchonetes e tal Vou confirmar depois, eu falo pra vocês E aqui, ó, a gente vai montar a nossa barraca de teto, tá? E ao longo aqui da... Meu, o mar é bem grande, ó Dá pra ver, né? Estacionamento bem gigante Aqui não tem sombra, tá? Barraca de teto é só aqui É um motorhome grande, né? Mas tem churrasqueira, tem mesa E ali atrás é tudo arborizado, tá? A parte de acampamento é toda arborizada É bem bacana pra quem tem barraca de chão, tá? A gente fica até com um pouquinho de inveja nessas horas Porque o sol deve nascer aqui, ó E já vai pegar só a nossa barraca Mas faz parte, é o que temos, né? E aqui atrás de mim tem uma plaquinha, né? Que é a Cachoeira Três Quedas Eu e eu também tava pensando até ir agora A gente tava aqui no rio que passa aqui atrás Que deve ser a água lá da Três Quedas Só que a gente pensou assim por causa da luz, né? Já são cinco e pouco, quase seis horas da tarde Então a gente vai deixar pra ir amanhã de manhã Então agora a gente vai montar o acampamento, né? Fazer a nossa jantinha Hoje vai ser mini pizza de frigideira Que assim, ó, tá top Tá também tá Olha, meu Deus, cada dia superando mais Hoje vai ter de portuguesa E agora vamos montar aqui a barraca E depois a gente se fala mais Take my hand and let's fly away To another galaxy Hold me close, I want to feel your love Together we are free Ó pessoal, depois de tudo montadinho, tá? Agora eu vou aqui tomar um banho, a Tami já aproveitou, já tomou. E daí eu vou mostrar também a estrutura aqui pra vocês, tá? Tem um quiosque aqui atrás, tem um galpão aqui na frente, tá? Mas primeiro eu vou tomar um banho. Agora, um banhozinho é bom, né, gente? Meu Deus do céu. Olha, deixa eu até falar um negócio. Teve um vídeo nosso ali no... Lá no Instagram que viralizou, né? Aí teve muita gente assim que não seguia gente e tal, né? Aí o cara comentou bem assim, vou até compartilhar com vocês. Ele comentou assim, é... Ah, higiene passou longe. Aí eu comentei assim, olha... Nós já estávamos viajando, né? Aí eu falei assim, olha, por enquanto a conta está assim, ó. Um banho de cachoeira por dia e mais um banho de chuveiro quentinho, né? Porque sem banho a gente não fica. Pode acontecer algum dia? Pode acontecer. Mas, gente, vai ser difícil, tá? Porque eu e a Tami, eu principalmente, a Tami assim, às vezes eu dá uma escapada, tá? Brincadeira. Olha, pra ela ver esse vídeo, ela vai me dar um cuticão na costela. É, mas eu acho engraçado assim, como o pessoal acha assim, ah, porque vamos viajar, vamos virar porco, não vamos tomar banho, sei lá o quê, né? Cara, a gente já tomou banho em posto de gasolina, é, a gente está fazendo parcerias com campings, como esse camp aqui, tá? Lugares com estrutura muito boa, tem sempre chuveiro quentinho, também tem as duchas frias, né? Pra quem quiser. Tem as cachoeiras, né? Então, assim, tem banho pra todo mundo. Gente, meu Deus do céu. Agora eu vou ali, a Tami hoje a gente vai fazer uma mini pizza, né? E amanhã a gente vai lavar a roupa, é, provavelmente, a gente vai primeiro pra cachoeira de manhã, a cachoeira três dedos, três quedas, né? Depois a gente deve ir lá em cima de novo na cachoeira, chuva esquerda, na parte de cima pra ficar tomando banho lá, numa piscina natural lá. E depois a gente vai lavar a roupa, vai botar os trabalhos em dia também, aproveitar aqui o lugar. E como o Ricardo falou antes, hoje a gente vai fazer uma pizza de frigideira. A gente achou aqui no Rio Grande do Sul essa massinha aqui, tipo uma massa de pastel, né? Ela é pra cozinhar em fogo baixo na frigideira, você faz o recheio, deixa ela cozinhar. Vamos ver como é que vai ficar, né? O cheirinho tá muito bom, dá uma olhadinha aqui. E agora vamos comer, né galera? Olha, a pizzazinha aqui é top, top mesmo. E atrás, aqui na frente de mim tem tanto mosquito na luz que, meu Deus do céu, deixa eu mostrar pra vocês. Mas depois já vamos pra barraca também, hoje a gente vai assistir uma seriezinha, tá? Um filme, alguma coisa, que são 25 dias na estrada mais ou menos, e vai ser a primeira vez que vão assistir, tá? Pra ver como tá sendo corrido isso aí, tá gente? Bom dia! E se a gente não engordar vai ser só por um milagre divino, tá? Porque esse vídeo aqui eu vi ali que terminei ontem na pizza, e tamo aqui onde? No café da manhã. No café da manhã. Cafézão. Hoje vai ser um café fitness, cara. Olha, é laranja, torradinha e uma bolacha Maria ali que a gente pegou na prateleira do mercado. Acho que ela caiu dentro do carrinho sem a gente ver. Agora eu vi e tava aí, né? Então, programação de hoje, pessoal. A gente vai lavar a roupa daqui a pouquinho, e depois, antes do meio-dia, pretendemos fazer a trilha, né? Que dá 20 minutos pra ir, mais o tempo que a gente gasta lá pra aproveitar a cachoeira, mais a volta. E a tarde a gente deve trabalhar um pouquinho também, e talvez depois ir na cachoeira novamente, né? Mas, sim, ó. Esse lugar aqui tá de parabéns, tá? O sossego nessa noite, pelo menos dia de semana, né? Que é mais tranquilo. Olha, a gente dormiu que nem uns dois anjinhos, tá? Dormimos até as 8 da manhã, né, Thami? Ah, Thami tá até com o cabelo meio revirado ainda, né, amor? Despergunçado, descabelado. Muito bom, uma noite muito agradável. É isso aí, pessoal. Então, daqui a pouco, vamos fazer a cachoeira. E antes da cachoeira, estamos como... Lavando roupinha. Lavando roupa. O balde é muito pequeno, tem que comprar um balde maior. É, pra quem tem dúvida e que chegou agora no canal, é assim que a gente lava roupa quando não tem uma máquina de lavar, né, à disposição, né? Aqui no camping, na verdade, a gente nem perguntou. A gente foi bem burrinho. Eu queria ter perguntado pra eles se tem, né? É, pra alugar, pra emprestar, né? Alguma coisa assim, né? A gente lava no balde mesmo aqui. Eu quero ajudar Thami, Thami não quer me deixar, rapaz. Tô louco pra botar a mão na massa. Lavei a loucinha aqui do café, pra quem me critica. Pra quem me critica. Agora vamos lavar roupa primeiro. Aproveitar que tá um solzão quente aqui. E depois vamos se refrescar na cachoeira. Como essa é a nossa vida na estrada, né? Não é só de passeio, pessoal. É isso aí. A gente tem todos os afazeres, né? É, a gente limpa o carro como se fosse limpar a casa. Pelo menos uma vez por semana a gente tem que dar uma geral nele, né? É, tira os tapetes, tira tudo que dá pra tirar de dentro. Dá aquela geralzona. Geladeira também. Tem que lavar roupa a cada cinco, sete dias mais ou menos também, né? E a gente vai aproveitando, vai trabalhando. Tem muita coisa pra editar, vídeos pra fazer, né? E assim vai. E assim é o nosso dia a dia. Ó, galera. E assim ficou o nosso varalzinho aqui atrás. Ô, top. E agora a gente vai fazer a trilha da cachoeira, tá? Marca aqui na placa que são 15 minutinhos, tá? Então é bem próximo mesmo. E essa imagem que eu mostrei aqui pra vocês agora é a área do camping, tá? Ontem eu mostrei mais de longe, né? Essa aqui atrás é a Tami. Então aqui no camping é assim, ó. Tem bastante tomadas, tá? Churrasqueiras. E essa área aqui tem bastante espaço pra acampar debaixo das árvores. O que é muito bom nesse verão, né? E aqui do outro lado passa um ribeirãozinho, né? Passa o ri que eu acho que deve ser água lá da Três Quedas. E agora vamos começar então a nossa caminhadinha. Tá bem pertinho do início da trilha. É bem no começo onde é que a gente deixou o carro ali. Tá bem tranquilo aqui porque é dia de semana, né? Por isso não tem quase ninguém aí. Vamos lá então. Tchau. 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 Já chegamos aqui na Cachoeira faz um tempo, né? Já levantei o drone pra vocês pra mostrar, já tomamos banho, já pegamos um sapecão. Uma delicia. Uma delicia, cara. A água bem geladinha, mas tá bem quente fora, né? Então, meu, uma delícia A gente ficou aqui sentadinho na frente Pegando o spray da cachoeira Então ficou bem refrescante E logo a gente vai voltar lá pro acampamento Pra fazer nosso almoço, né? Ver se a roupa no varal já secou E falando da trilha A trilha aqui é bem tranquila pra chegar, tá? A gente veio até de chinelo Porque a gente viu que era bem plano ali e tal Tem uma subidinha no começo Mas depois ela é bem prática, bem fácil mesmo Então vamos aproveitar mais um pouquinho a cachoeira agora aqui E depois vamos voltar lá pro carro pra fazer nosso almoço Tchau 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 E galera, depois da cachoeira A gente voltou aqui pro camping Começamos a trabalhar, tá? A gente também almoçou Fizemos uma macarronadinha com molho vermelho E aqui atrás tá as roupas secando Que a gente fez lá Que a gente fez o varalzinho ali atrás, né? Que a gente lavou aqui no camping Então é assim, pessoal Esse foi mais um pouco do nosso dia, né? Espero que vocês tenham gostado A Tami, eu nem sei onde é que ela tá Ela tá lá perto do moda E onde é que pega a internet melhor Pra subir uns stories lá pro Instagram E eu tô ali editando o vídeo, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou deixar na descrição Que são todos os contatos aqui do camping, né? O WhatsApp, o Instagram, tá? Então vocês entram em contato com eles Pra fazer reserva Ou quiser vir aqui, né? Conhecer o lugar Eu espero que vocês tenham gostado Porque assim, o lugar aqui Realmente ele é muito grande Como eu mostrei com o drone ali antes, né? A área de camping aqui é gigante Estacionamento Lá atrás é tudo arborizado, né? Tem bastante churrasqueiras Então assim, o lugar é espetacular, tá? Olha, a estrutura desse camping aqui Tá de parabéns Chuveiros muito bons também, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo Curte, comente, compartilhe E não deixe de acompanhar as nossas histórias